A Avenida Paulista, porque esse cartão postal tá completando hoje 132 anos, a Avenida Paulista foi cenário de muitos acontecimentos importantes da nossa história, já passou também por várias transformações ao longo desses anos. Vamos conversar então com a Ju Massaoca, que tá por lá. Oi Ju, bom dia pra você. Muitas histórias de vida passam por aí também, né? Gente, quase foi assaltada, Patrícia do céu. Nossa, começamos falando disso. Pelo amor de Deus, só com o celular na mão pra fazer. Vocês estão falando disso, o cara tá na bicicleta ali, ó, e tem polícia aqui na Avenida. Nossa, olha como tá cada vez mais, tá vendo? Olha, ao vivo, vamos rever esse momento? Gente, ao vivo. Vamos rever esse momento, porque é um susto, Ju. Eu já tive o meu celular, inclusive, levado dessa forma, olha isso. Na bicicleta, andando, você tá achando que ele tá fazendo esporte, né? Não, esporte é roubar a pessoa que tá ali na frente. Não falei? Não comecei o programa dizendo isso? A gente fica torcendo pra não ser a próxima vítima? Tá aí, nem trabalhando o pessoal perdoa. É mole, não? Não, e assim, a gente que faz reportagem, a gente precisa do celular pra te ouvir, né? Senão eu não te escuto. Então a gente fecha essa ligação pelo celular e eu não tenho como tá sem o celular aqui na Avenida Paulista. Mas enfim, não era esse o tema do nosso link. A gente ia falar sobre a história dessa avenida tão maravilhosa, Patrícia, fundada lá em 1891, completando hoje 132 anos de história. Tanta coisa já aconteceu por aqui.